Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Isa que falou que estamos de volta aqui em Grid Autosport. No canal é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série no canal. O feedback sempre muito positivo. E para aqueles que estão realmente acompanhando sabem que nós estamos entrando na temporada de número 10. É isso aí. E o que nós vamos fazer hoje tio? Temos que fazer tuner aqui, infelizmente. Então vamos escolher aqui. É o único que tem para a gente. Frost Games é uma equipe promissora com uma ótima oferta para você. Considere aí sua decisão. Tá, Oakley Motorsport. Dodge, um Nissan. Esse Honda do inferno. Vamos aqui com esse carro aqui mesmo, velho. Bora, começar. Então é isso aí. Vamos iniciar aqui. Espero que o fato de a gente ter ficado bastante tempo sem gravar não tenha feito com que a gente tenha perdido tanto a mão, né? A última corrida, o último vídeo foi tenso, foi difícil. As temporadas estão ficando cada vez mais difíceis, né? É evidente. Qualquer jogo tem que ser assim. E nem estou reclamando por causa disso. Mas o tempo aqui sem jogar vai fazer com que certamente a gente tenha algumas dificuldades, tá? Eita! Não era aquele carro lá, cara? Tem umas melhorias aqui, galera, mas eu não vou mexer em nada, tá? Correr exatamente do jeito que veio aqui. Bom, vamos correr com esse carrinho aí. Vamos ver. Caraca, velho, como eu não consigo dirigir, cara, com essa visão de dentro. No grid, né, cara? No grid. Porque o grid é esquisito. Você não consegue enxergar direito, cara. Aquela visão interna. É meio ruim, velho. Isso aqui é por tempo, tá, galera? O tio certamente não está indo bem. Você pode ver que os caras de trás estão encostando. Apareci em primeiro, mas não vou ficar por muito tempo, não. Olha lá. Falei. Três segundos abaixo do primeiro colocado, cara. Sim, vamos lá. Aqui vai meu querido Conseguimos aqui Primeira posição Deixa eu ver Eita, o cara já passou É um viado, né Nossa, que pistadura de ficar com o carro, cara, parado Vai, para de driftar carrinho dos inferno É um Honda S2000 Se você conseguir ganhar um segundo nesta volta, pode subir em uma posição Um segundo, maluco Não estou conseguindo nem manter, virouente Esse cara é uma piada, velho Esse circuito eu quase não estou freando, galera Você tem que soltar, pelo que eu percebi aqui O acelerador para fazer a curva Mas, olha lá Para você não perder tanta velocidade Se você frear Você não consegue ganhar de ninguém Então fica a dica aí para a galera Não que eu sou lá Um grande jogador para ficar dando dica Só freiei aí, na verdade Mas, mesmo assim, eu freiei Perdi um pouco o ponto de curva Não fiz uma curva boa, não Eita Agora sim, hein Cuidado Tráfico à frente E essa volta já era, velho Tem que rezar para que ele não consiga melhorar a minha Beleza, muito bem Conseguimos a melhor volta Então ganhamos E o meu parceiro novamente Ele é o último Como em todas as coisas Aí eu preciso ficar em quinto Com a minha equipe Que é missão praticamente impossível Porque eu tenho que ganhar Porque senão não tem jeito, né Calma, eu estou em terceiro Ele podia ficar em quarto, pelo menos Vamos que vamos Continuar para o próximo Será que é Drift agora? Ai meu Deus Vamos rezar aqui Ah lá, é Drift Trophy O tio Luiz driftando É uma lástima Então vamos que vamos aqui Que coisa horrível Para de rebolar essa porra Dessa bunda Loira do Tchan Você precisa fazer uma boa Ponto a pontuação na próxima volta Para passar É, preciso meu filho Caraca Como é que faz isso Como é que faz isso Como é que faz isso Sambando mais que a loira da porra do Tchan Eita manhã Eita manhinha Tomada Não roda Cara, quem inventou esse tipo de corrida, cara? Que porcaria Que porcaria Passar reto nessa droga Foda-se Vai Que último nessa merda Vai Pronto Você não vai conseguir passar a fase eliminatória Que beleza Maravilha Delícia Isso Contra relógio Bora Você precisa terminar a frente do Nathan McCain Você consegue Freia, cara Caralho Esse carrão aqui, cara Ah, meu Deus do céu É hoje Meu filho Vai Bate Essa carroça É hoje Ah, que carro ruim, cara, de dirigir, velho, puta que pariu Você está um segundo atrás do líder da volta Esse turner é muito ruim, cara Saiu totalmente da minha zona de conforto, cara Você está dois segundos atrás do líder da volta Claro, esse pra próxima eu melhoro um pouco, né Você está dois segundos atrás do líder da volta Cara, você não está ajudando, eu estou falando aí, cara Puta que pariu, viu, velho Se você conseguir ganhar um segundo nesta volta, pode subir algumas posições Não consigo virar, cara Tem curva que eu não faço Bom, eu vou usar o último e foda-se Bom, eu vou usar o último e foda-se Bom, eu vou usar o último e foda-se Vamos lá, vou tentar acertar essa corrida aqui Espero que a gente melhore Se você conseguir ganhar um segundo nesta volta, pode subir algumas posições Cuidado, tráfego à frente Bom, já ferrei tudo Se a gente conseguir ficar em quinto, está bom demais Ah, penalidade, cara Vai, vai se ferrar Difícil ficar na pista, cara Você está um segundo e meio atrás do líder da volta Obrigado por avisar, cara Eu sei ler, viu Vai, sexto, meu, cara Teve jeito, viu Puts, grilo Tétrico Bom, galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Mas assim, eu não estou satisfeito com o desempenho Eu não gosto de correr tunnel, né Na primeira vez que eu corri eu já falei Por isso que eu deixei ele sempre por último E tive algumas dificuldades No drift, então, nem sei falar Eu não consigo correr de drift, né Eu preciso treinar um pouco Vou treinar um pouco Offline aí Para poder continuar A jogar e trazer para vocês Eu preciso cumprir o objetivo Eu preciso upar até o level 3 Nessa jossa Para que a gente possa estar liberando aí E mostrando um pouco para vocês aí Do Grand Slam, tá É isso, então eu vou ficando por aqui Se gostou Não deixe aquele like E aquele favorito Beleza, é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo